Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Gente, o Grupo RCN de Comunicação promove uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Três Lagoas. A ordem das entrevistas foi determinada por sorteio realizado no dia 28 de agosto, aqui na sede do Grupo RCN de Comunicação, com os representantes dos candidatos. Essa série de entrevistas tem como objetivo fornecer aos eleitores informações diretas sobre a proposta de cada candidato, contribuindo para uma escolha mais consciente nas próximas eleições. Na semana passada, no dia 18 de setembro, o entrevistado foi Cassiano Maia, do PSDB. E hoje o convidado é o doutor Rui Costa Neto, do DC, do Democracia Cristã, que participa ao vivo aqui nos nossos estúdios. Também está aqui comigo a jornalista Kelly Martins, que participa da entrevista. Bom dia, Kelly. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o programa RCN Notícias. Vamos lá, então. E a gente quer agradecer o doutor Rui Costa Neto, né, por ter aceito o nosso convite para participar desse bate-papo, dessa série de entrevistas. Doutor Rui, bom dia. Seja bem-vindo. Ô, Ana, eu que agradeço o grupo RCN, o grupo Rosário Congro, em seu nome, Totó, Kelly, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos lá, então, para a rodada de entrevistas. A gente já começa, candidato, perguntando para o senhor o que levou o senhor colocar o seu nome à disposição para disputar a prefeitura de Três Lagoas, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, uma cidade com 141 mil habitantes, com uma arrecadação de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O senhor está preparado para administrar uma cidade do porte de Três Lagoas? Ana, me sinto muito preparado para estar administrando essa cidade. Muitas pessoas perguntam, o senhor nunca participou de nenhuma disputa eleitoral, mas eu coloquei meu nome à disposição com alguns intuitos. Primeiro, para fazer uma oposição a essa atual gestão, uma oposição ao candidato da situação. Entrei nessa disputa para não deixá-lo ser prefeito. Três Lagoas. Ana, eu trabalho com um candidato da situação, ele já faz parte da administração desde a Márcia Moura, contra o guerreiro mesmo, e aí depois ele pulou do lado, foi para o guerreiro, e ficou oito anos nessa administração. E como presidente da Câmara, eu atuando ali no SUS, Ana, foi muito complicado para todos nós. Funcionário público, eu sou funcionário público, a saúde, a saúde está numa situação muito complicada, e eu vivencio isso todos os dias. E o que aconteceu? Não tinha mais oposição na cidade, infelizmente. Eles fizeram todo um conluio para não se ter mais oposição na nossa cidade. E eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa que eu sempre lutei muito pelos meus ideais, eu sou uma pessoa que entrei na faculdade muito cedo, lutei muito sozinho, e não sou de desistir de nada. A partir do momento que eu coloquei meu nome à disposição, a gente foi até o fim. Infelizmente, aconteceu a... Como eu te disse, eles tentaram tirar todos os nomes de oposição, e a CWO realmente, mas agora eles têm um nome forte, um nome que cada dia está crescendo mais. Mas o senhor entrou nessa disputa para ser prefeito, para ser eleito prefeito, ou só para poder disputar essa eleição contra um grupo que o senhor entende que não é ideal? Para ser prefeito, com certeza. A prefeitura de Três Lagoas, uma cidade igual você falou, de 1 bilhão e 300 milhões de arrecadação anual. Temos muitas coisas para serem realizadas e agora a gente vai acabar discutindo cada item. Quando a gente fala assim, disputar essa eleição, qualquer disputa que nós entramos é para ganhar, claro. Quando a gente fala, colocar o nosso nome à disposição para enfrentar uma situação, é para ganhar dele sim, e nós iremos ganhar, se Deus quiser. Candidato, bom dia novamente. O seu plano de governo, o senhor apresenta uma proposta com estratégia focada em qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. De que forma, então, essas propostas poderão ser implantadas? Olha, Kelly, a qualidade de vida... O que que acontece? Três Lagoas, vamos começar pela saúde e depois a gente vai focar na educação e a qualidade de vida passa principalmente pela saúde e educação e moradia, tá? A saúde de Três Lagoas padece de especialistas, de médicos, padece de uma ação importante no serviço de urgência e emergência. A educação padece de pessoas, materiais, humanos, com um receio, no sentido que a gente fala, os funcionários sofrem com isso e a população sofre educação com relação a toda essa questão de, como que eu vou dizer, o educador, a criança, ela acaba, tá tendo uma situação muito complicada em relação ao funcionalismo público, em relação à educação. Por exemplo, a criança, ela entra sete horas da manhã e ela vem, a partir daí, com o pai, que leva-se a criança às seis horas da manhã, que entra no serviço às sete horas da manhã e leva-se a criança às sete horas, o que que acontece? Essa criança, ela... os pais estão tendo muito problema em relação a essa quantidade de... esse horário definido, o funcionário público precisa dessas seis horas. e eu vou explicar com mais calma. Habitação, ontem a gente foi no assentamento São João, por exemplo, a habitação está tendo muitos problemas com a habitação, principalmente. A nossa habitação, o que que acontece? Está com o receio de assentamento, receio de saneamento básico, então tudo isso, essa urbanização, essa centralização que a gente precisa melhorar em relação à nossa cidade. A gente vai destacar já cada desses itens, né, até para que o senhor possa falar daqui a pouquinho sobre habitação, enfim, sobre outros segmentos, para a gente dar segmento aqui no nosso roteiro, já que o senhor está falando sobre essa questão de investimentos, o senhor sabe que nos últimos anos, Três Lagoas recebeu muitos investimentos, basta andar pelas ruas da cidade para se ver, isso é nítido. A cidade tem recebido muitos investimentos. Inclusive, essa é uma das perguntas que tem um morador do Alto da Boa Vista querendo fazer para o senhor, justamente sobre essa questão de investimentos aqui para Três Lagoas. Vamos acompanhar. Eu sou Elias Queiroz de Paula, trabalho com mecânica e tenho uma pergunta ao candidato e moro no Alto da Boa Vista. Espero e a pergunta que seja a seguinte de todos, meus companheiros e pessoas que moram lá no meu bairro. Vai continuar o que está tendo aqui? O desenvolvimento da cidade vai ser perfeito como estava e como está? Doutor? Com certeza. O desenvolvimento da cidade tem seus pontos importantes. Saneamento, habitação, nós iremos continuar e melhoraremos tudo isso. E além do asfalto, como que eu vou te dizer, todo esse investimento em relação à economia, isso aí com certeza a gente vai continuar, sem dúvida alguma. O senhor citou agora asfalto. Então, asfalto e drenagem realmente lideram as reivindicações dos moradores. Nós temos uma outra pergunta de uma moradora do bairro Vila Aro referente a este assunto. Meu nome é Suzana Morel, sou cabeleireira e a minha pergunta é, nós queríamos asfalto para Vila Aro. Quando é que chega o asfalto para Vila Aro? É um bairro muito antigo em Três Lagos, mas ainda está sem asfalto. Para você, da Vila Aro, nosso plano de governo contempla em 100% da cidade asfaltada. Eu acho que a cidade necessita, sim, de terminar todos esses asfaltos. Quando a gente fala que Três Lagos foi muito asfaltada, nós temos imagem de muitas áreas que ainda não foram asfaltadas. E a arrecadação nos permite a terminar, se Deus quiser, esses asfaltos. Então, candidato, se o senhor for eleito, o senhor consegue deixar a cidade 100% asfaltada em quatro anos, resolvendo esse problema de alagamento? É o que está no nosso plano de governo, 100% asfaltada. De que maneira? Da onde o senhor pretende buscar recursos para isso? Porque a gente sabe que Três Lagos tem um orçamento considerável, mas boa parte desse orçamento está comprometido com a folha de pagamento. Na administração atual, foi necessário parcerias para executar essas grandes obras. Parceria do governo do Estado, governo federal, prefeito Ângelo Guerreiro, ele conseguiu muitas parcerias para isso. O senhor é um candidato da oposição ao governo do Estado. De que maneira o senhor pretende conseguir esses recursos para poder dar continuidade a essas obras, já que só com os recursos próprios isso não é possível? Luana, será que não é possível mesmo com os recursos próprios? Mas eu entendo a sua posição. Eu acho assim, está sendo muito discutido isso, se realmente a gente não tem essas parcerias com o governo do Estado, se nós iremos conseguir verbas para essa situação. Eu acho que o governador Hida é um governador que é aberto a diálogo, eu acho que é um governador, eu não conheço pessoalmente, mas eu acho que é uma pessoa aberta a qualquer diálogo. Com certeza, nós necessitaremos sim de conversas, de parceria, mas assim, a prefeitura com recurso de 1 bilhão e 200 milhões de reais, você diminuindo a corrupção. Você colocando, igual você falou, dessa folha de pagamento com o pessoal, esse custo que tem com as pessoas, no portal da transparência, por exemplo, muito serviço terceirizado está sendo colocado na folha de pagamento do concurso com o pessoal. Isso está errado. Então, assim, dá para a gente enxugar essa folha de pagamento com esse tipo de situação. E tivemos apoio da senadora Soraya recentemente, então, assim, a gente tenta buscar parcerias com certeza. Quando o senhor fala da folha de pagamento para enxugar, além dessa mudança com relação à terceirização, o senhor pretende demitir funcionários para reduzir, para enxugar essa folha de pagamento e conseguir fazer os investimentos necessários? Não, não pretendo demití-los, não. O que acontece é o seguinte, existe, claro, funcionários comissionados, funcionários da gestão atual. Esses funcionários, a gente, se tiver uma... Depois você pode beber uma água para mim? Obrigado. Se esses funcionários tiverem uma atividade realmente comprovada de importância dentro da administração, com certeza eles irão continuar. Outros? Depende. Depende de cada gestão, de quem entra, como que funciona isso. O que acontece? Hoje em dia, a folha de pagamento, a gente conhece muitos cargos comissionados e está na folha de transparência, por exemplo, um aumento significativo de taxas, de gratificações desses funcionários, de cargos comissionados. Então, tudo isso, a gente fazia... O senhor vai acabar com isso tudo, com essas gratificações? Vai cortar tudo isso? Depende das gratificações. Gratificações, que eu falo, existem gratificações. As gratificações específicas, que todo funcionário tem, eu tenho gratificação por mestrado, por pós-graduação. Existem gratificações que não se justificam. Existem gratificações, por exemplo, tem pessoas dentro da Secretaria de Saúde que deveriam ter uma gratificação de 10% para determinado cargo de chefia e 20%, 30% sem uma justificativa cabível. Então, todo esse estudo a gente vai estar realizando. Esses comissionados, o senhor pretende mantê-los ou não? Comissionados que tenham uma função específica. Isso nós vamos avaliar. Comissionados que estão ali só por cargo político não continuarão conosco, não. Candidato, nós temos um plano diretor que estabelece as regras de desenvolvimento para a cidade. Esse plano está parado e muitas situações não resolvidas. O senhor pretende dar agilidade nessa revisão desse plano, melhorá-lo, fazê-lo cumprido? Para quem não conhece, quem não sabe o que é um plano diretor, o plano diretor é um plano para a sustentabilidade da cidade. Então, o que acontece? Esse plano diretor, o último, em 2006, precisa ser revisto. O plano diretor é muito importante para a cidade. O plano diretor, ele, para quem não entende, em relação à ciclovia, sustentabilidade, a via de transporte, então, é um plano para a população viver bem dentro da cidade. Então, nós precisamos, sim, renovar esse plano diretor e precisamos, sim, melhorar cada dia mais a vida do cidadão de Três Lagos, com certeza. Falando sobre saúde agora, o senhor é médico, o senhor conhece bem alguns problemas relacionados à saúde. Qual que é a proposta do senhor? Caso seja eleito prefeito de Três Lagos, o que o senhor pretende fazer para melhorar a saúde em Três Lagos? Ana, a saúde, o que acontece? Como eu iniciei minha fala em relação à saúde, uma queixa muito importante é a falta de especialistas, a questão do autismo, das crianças com necessidades especiais. Muito obrigado. Como que a gente tenta melhorar essa questão dos especialistas? Aconteceu muito na gestão atual, Ana, a questão de uma flexibilidade em relação ao especialista. Quando se fala assim, ah, Três Lagos não tem especialista. Três Lagos tem. Tem muito médico especialista. Mas por que eles não estão trabalhando hoje na rede pública? Precisa ser atrativo. Para você estar na rede pública... O salário não é bom? O salário não é... Poderia ser melhor, tá? Primeiro ponto. Mas já está batendo o teto, não pode ser maior do que o teto do salário do prefeito? Já está chegando, teve que ter até uma alteração na Câmara para isso? Depende. Não é todo especialista que ganha o teto do prefeito. Segundo, A questão do especialista passa a partir da valorização desse profissional. Quando eu falo valorização, é carga horária, é flexibilidade. Quando a gente fala assim, ah, tem determinados especialistas que nós temos em grande quantidade. Outras áreas não. Tipo hematologia, neurologia, endocrinologia, a parte de endócrino pediátrico, neuropediátrico. Então, o que acontece? Esses profissionais, por serem uma quantidade reduzida, eles não têm um atrativo de se manter uma carga horária muito importante, uma carga horária muito grande na rede de saúde. Quando a gente fala isso, tudo isso vai ter o aval do Ministério Público, com certeza. Mas, eu como gestor, Ana, eu prefiro um médico que não tem na rede, que eu procure e coloco ali para atender, com uma carga horária reduzida, mas que ele traga um atendimento específico para a minha necessidade. Por exemplo, neuropediátrico, nós temos uma na cidade. Hematologista, nós temos uma na cidade. Estamos sem hemato, estamos sem neuro. Neuropediatra tem. Mas, com um número reduzidíssimo de consultas, por isso que essa filha é enorme. Neurologista, está faltando. Então, assim, por exemplo, lá no SEM, Ana, eles colocam, por exemplo, uma gestora lá do SEM, ela é uma pessoa que, ela está ali para, infelizmente, perseguir determinados funcionários. Isso é uma verdade, é uma realidade. Eu estou falando uma realidade que eu vivo ali dentro. Então, acaba expulsando esse funcionário. Quando a gente fala assim, perseguir, o que é perseguir? Perseguir é não ter uma flexibilidade. Eu tenho uma médica que tem um filho autista, e isso é verdade, não vou citar nome, que não teve flexibilidade para ela, por exemplo, levar essa criança, ter uma assistência do filho dela, e ela acabou pedindo exoneração da prefeitura por causa desse tipo de situação. Então, são determinadas situações que nós queremos trazer, claro, com a avó do Ministério Público, determinados especialistas, não todos, para trazerem esses, ser atrativo novamente esses funcionários, esses médicos para estar atendendo. O senhor falando sobre especialistas, candidato, o senhor também propõe no seu plano de governo o programa Fila Zero para consultas, cirurgias, exames. O senhor acha que isso é, existe essa possibilidade na saúde pública de Três Lagoas? Que ela existe sim, tá? Por que que existe? Primeiro, que aí entra a Ana, que perguntou em relação a parcerias do governo do estado. O governo do estado, através do hospital regional, já destina verbas para essas cirurgias eletivas, e o município tem que entrar com uma contraproposta também para zerar essas filas de cirurgias. Quando a gente fala zerar, é zerar mesmo. É acabar com essa fila de cirurgia. Houve um avanço, sim, com a ajuda do governo estadual, com o hospital regional, mas ainda existem muitas pessoas, principalmente na área de ginecologia, por exemplo. Na área de ginecologia, por exemplo, tem um médico só que faz cirurgia ginecológica. Então, você expandindo o leque de profissionais para estar realizando esse tipo de cirurgia, com certeza a gente vai chegar muito perto disso. E com o apoio do hospital regional, com certeza, também. O hospital regional precisa de uma parceria também com o governo municipal. Eu acho que o governo municipal tem que ter uma ação também dentro do hospital regional, não deixar só na mão da organização, do estado. Eu acho que é muito importante a parceria da prefeitura com o estado. Ali dentro, nós colocarmos, claro, uma contraproposta da prefeitura, também está ajudando o financeiramento dentro do hospital regional. Isso vai trazer, tanto auxiliadora como regional, eu acredito que, e aumentando o número de profissionais por essa quantidade de cirurgia, a gente conseguir zerar essa fila, se Deus quiser. O senhor propõe também, secretário, no seu plano de governo, a construção de uma nova UPA, de uma segunda UPA em Três Lagoas. A cidade comporte? De onde o senhor conseguiria dinheiro para a construção dessa UPA? Ana, esses dias eu estive ali na região do Orestim, e eles reivindicam uma UPA ali, porque a logística para eles é muito complicada. A UPA, não necessariamente ali no Orestim, mas eu falei que a gente pode estender o atendimento ali 24 horas, mas a UPA, sim, já é um pedido crescente da sociedade já há oito anos, aqui em Três Lagoas. Hoje, para você construir uma UPA, depende do tamanho dela, depende do aporte e da localização que a gente vai tentar construir. Coloquei no meu plano de governo e lutarei por isso, sim. Verba, parcerias. Para construir, a gente poderia dizer que é até mais simples, mas para manter uma UPA, gente, o senhor trabalha na UPA, o senhor é médico da UPA, o senhor sabe que para manter uma unidade 24 horas não é fácil, com vários profissionais, toda uma estrutura. Tem dinheiro para isso, para manter duas UPAs funcionando plenamente? O senhor sabe quanto que custa para manter a UPA atual? Se nós, Ana, se nós conseguimos, quando a gente fala assim, hoje a UPA, por exemplo, tem seis, sete clínicos para estar atendendo, nós temos especialistas que nunca foram valorizados ali, tem ginecologista, tem pediatra, tem ortopedia, além da parte da enfermagem, e um espaço muito pequeno. É pequeno ali. Tem dia que tem médico que não tem nem sala para estar atendendo ali. Então, quando a gente fala assim, vamos colocar outra UPA, vamos colocar mais seis profissionais, mais tantos profissionais, não. Eu digo em questão de logística. Se nós diluímos em dois prédios, dois atendimentos, a gente não precisa de ter seis, sete em um. Então, a gente pode dividir, sim, esses... Se nós temos sete médicos, a gente pode deixar quatro em um e três em outro. E assim sucessivamente. Tentar diluir esses profissionais que estão aglomerados ali naquela UPA. Porque realmente a nossa realidade é um aglomerado de pessoas num espaço muito reduzido, muito pequeno, que não tem nem esse lugar para dormir, para ficar. Dormir que a gente fala assim, de repouso, de alimentação. Então, assim, infelizmente é uma área muito insalubre para se trabalhar hoje. Então, a UPA necessita, sim, do outro espaço. Quando a gente fala em construção de outra UPA, não é... Ter duas unidades. Ter duas unidades no sentido de pegar outros profissionais e colocar. Dividir esses profissionais e diluir esse atendimento. Essa é a minha ideia. Falando na UPA, muitas pessoas recorrem à unidade, a UPA 24 horas, fica superlotada justamente porque as unidades básicas de saúde não funcionam como deveria. O senhor é médico de uma unidade básica de saúde. Uma das reclamações da população é que as pessoas vão lá nas unidades, tem que marcar a consulta, tem que esperar o agendamento dessa consulta, se demora demais para conseguir, e também porque os médicos não ficam lá dentro da sua carga horária. O senhor, por exemplo, o senhor cumpre a carga horária do senhor dentro da unidade de saúde? Cumpro. Cumpro, sim. 20 horas semanais. 20 horas semanais. Quantos pacientes vocês atendem ali por dia? Em 20 horas semanais, 16 pacientes por dia. No seu governo, vai manter isso? Ana, tem que... Unidade de saúde, quando eu disse especialista, depende do especialista, como eu disse, depende da necessidade. Ginecologista, pediatra, outras especialidades que nós temos em uma grande quantidade dentro das unidades de saúde, esses têm que sim cumprir a carga horária e cumprir sim o que é determinado em relação ao número de pacientes. Tudo é conversa. Quando a gente fala assim, eu trabalho na saúde, igual você falou no posto de saúde, por exemplo, as filas, os agendamentos, qual é a minha ideia? Vou falar da minha ideia. Quando você tem, por exemplo, na minha unidade, eu vou dar o exemplo da minha unidade, são três clínicos, são dois ginecologistas e dois pediatras. O clínico, ele tem a função, a medicina de saúde da família, ela é voltada para agendamento de consulta, etc, etc. O que acontece? O clínico, ele está ali para atender esse agendamento. Só que nós podemos designar um clínico para fazer esse pronto atendimento imediato. Um dia da semana, esse clínico fica atendendo essa demanda, os outros dois ou três clínicos ficam atendendo as consultas agendadas. Eu acho que essa é a única forma da gente tentar desocupar, tentar melhorar esse pronto atendimento, teoricamente, da pessoa que necessita de um atendimento e conseguir desafogar a UPA, por exemplo. Essa é a minha opinião. O senhor é médico, candidato, e o senhor pretende colocar um profissional da área à frente da Secretaria Municipal de Saúde? Justamente para ter essa leitura que o senhor está tendo agora? Kelly, o convite foi feito ao doutor Paulo Verão para ser nosso secretário de saúde, tá? Pretendo tê-lo como secretário de saúde. Essa é a minha opinião, tá? O senhor acha ele preparado para isso? Muito. médico por mais de 40 anos no setor público, no setor privado, médico muito conceituado e vereador, ele tem uma bagagem importante, eu acho que sim. O assunto agora é educação, doutor Rui. Quais são as suas propostas para melhorar a educação e zerar, inclusive, as filas de esperas por vagas no centro de educação infantil? Luana, a gente participou de um debate no Sinted atualmente e a principal reivindicação foi do funcionário público da educação para redução da sua carga horária para seis horas. Eu vou atendê-los, eu vou atender essa redução de carga horária para seis horas tanto para todos os funcionários da educação. Entra auxiliar, administrativo, atendente, educador. O que está acontecendo na educação atualmente para a população entender? Quando a gente fala em redução de carga horária, muitas pessoas falam ah, mas o funcionário vai ganhar tanto e vai reduzir essa carga horária. A discussão está sendo, estão sobrecarregados muitos atestados, muitas pessoas ficando doentes pela diminuição de atendentes, pela diminuição de funcionários dentro da educação e uma demanda muito grande nos CIs, nas escolas. Nós sabemos que muitas crianças ainda estão sem creche. Então, assim, iremos construir, se Deus quiser, mais creches e focar nessa redução da carga horária para o funcionário. Por quê? Qual que é, na minha visão, o que vai trazer de benefício para a população essa redução da carga horária? O profissional já vai estar às 6 horas da manhã ali para receber seu filho. Você que trabalha às 7, 6 e meia, 6 horas, os portões já estarão abertos das escolas e já vai ter profissional para receber seu filho. Vai ter uma turma que vai trabalhar das 6 ao meio-dia e do meio-dia às 6 da tarde. E aquele pai, aquela mãe que bate o ponto 5 horas da tarde, ele não vai precisar sair desesperado correndo para estar buscando essa criança porque esse funcionário já vai estar dentro da carga horária dele para até 18 horas estar esperando essa criança. Então, foi uma reivindicação muito importante que eu vou... Já assinei o termo de compromisso e a gente vai, se eleito, manter esse termo de compromisso e iremos reduzir essa carga horária. Uma outra questão é a eleição de diretores escolares que pediram para nós. Na minha gestão, voltará a ter eleição para diretor. Eu acho super importante. O diretor tem que ser votado pela população, pelos pais, pelos alunos. Então, nós... A gente melhorando, Ana, esse ambiente de funcionário. Essa redução... Tem funcionário da educação que ganha vale alimentação diferente de outro. Então, assim, tem muitas coisas que, na minha visão, como gestor, melhorando os funcionários, melhorando, valorizando os funcionários da educação, eu acho que nós daremos um passo muito importante para melhorar a educação de Três Lagos. Essa é a minha opinião. O senhor citou a redução da carga horária e também propõe a criação de um centro de educação infantil 24 horas. É uma estratégia eficaz, candidato? E de que forma seria? O Kelly, a redução de carga horária, não mexendo com o salário, da mesma forma que eu disse, não havendo buracos e colocando esses profissionais numa carga horária que não atrapalhe o funcionamento das unidades, que traga benefício para esses pais da mesma forma, não vejo problema algum. Em relação a creche 24 horas que eu coloquei no meu plano de governo, ideias boas, quando eu falo assim, às vezes a gente tenta vir a alguns locais que deram certo ou não, então tem muitas cidades que já têm essas creches. A princípio, será um teste essa creche, tá? Só vai poder colocar crianças nessa creche, os pais que realmente comprovarem que trabalham à noite, através de um contrato de trabalho, através da carteira de trabalho, porque assim, se não a pessoa vai para a balada e deixa a criança lá, não é esse intuito. E parceria com o setor privado, muitas empresas que têm turno noturno, com incentivo fiscais, às vezes, e com o apoio da prefeitura, para manter até creches nesses locais onde tem uma demanda importante para essas mães que necessitam de deixar essas crianças no período noturno. A princípio, será um teste para a gente ver se vai ter uma demanda importante. Se houver essa demanda importante e nós analisarmos que será importante para Três Lagoas, o nosso intuito é manter, sim, durante os quatro anos do governo. A respeito de mudanças no primeiro escalão, se o senhor for eleito, o senhor pretende fazer uma mudança no primeiro escalão da prefeitura de Três Lagoas, trocar os secretários? Todos eles, todos eles, Ana. Não tem como manter nenhum secretário do governo atual e nós já, assim, a gente já pensa em alguns nomes e já temos uma estratégia montada caso formos eleitos. Inclusive, para a área da educação, o senhor acabou de falar, já sabe qual seria o nome? Esse é alguém da educação? Sem dúvida. O nosso nome é o professor Joadir. O professor Joadir é professor de matemática, professor da rede estadual e eu acho que um secretário de educação tem que ser uma pessoa da cidade. Todo o seu secretariado será aqui de Três Lagoas? Será aqui de Três Lagoas. Já definiu todos? Não todos, não todos, mas algumas secretarias mais importantes, sim. Candidato, sobre mobilidade urbana, Três Lagoas enfrenta grandes problemas nesse quesito e como o senhor pretende resolver essa questão, principalmente quando se fala em transporte público em Três Lagoas? O Kelly, recentemente até uma cunhada minha veio morar aqui em Três Lagoas e ela não sabe andar de bicicleta, não sabe andar de carro, existem pessoas assim. E ela é de São Paulo e ela questionou, falou, Rui, como que a gente não tem transporte público aqui em Três Lagoas? Eu falei, Alessandra, tem transporte público, mas é um transporte público que necessita de muitas mudanças, muitas melhorias. Quando a gente fala de mudanças e melhorias, Kelly, aumentar o efetivo de ônibus, definir uma rota específica. Eu acho que os ônibus circulando em todas as escolas, todas as CIs, os hospitais, os UPAs, pontos estratégicos, as praças, tendo o horário definido, ponto de ônibus específico, com horários definidos, as pessoas vão começar a acostumar a utilizar o transporte público. Não vai ser de um dia para o outro, porque a população não está acostumada com o transporte público de Três Lagoas. Nós precisamos ter mais acessibilidade a cadeirantes. E o meu intuito é aumentar o esse efetivo de ônibus, melhorando o horário e a pessoa sabendo... Por exemplo, em São Paulo, você sabe que três horas da tarde vai passar o ônibus. Você tem que saber que três horas da tarde vai passar aquele ônibus na região. Ocorrendo isso, a população vai acostumar, vai melhorar o transporte público, vai reduzir a quantidade de carros dentro da cidade, a quantidade de bicicletas elétricas, que a gente sabe que tem muitas, e muitas crianças utilizando bicicleta elétrica também, a gente sabe o risco que isso traz. Então, a única forma de melhorar o transporte público é aumentando o efetivo de ônibus, colocando horários específicos para as pessoas irem acostumando com essa ideia. Candidato, no seu plano de governo, o senhor apresentou a proposta da criação de uma guarda municipal, uma proposta que a maioria dos candidatos fazem não só aqui em Três Lagos, no Brasil e afora, mas não cumprem. Da onde o senhor pretende arrumar recursos para implantar essa guarda municipal? Qual o valor? O senhor já fez um planejamento de quanto custa a implantação de uma guarda municipal? Armada ela seria? Efetiva de onde viria? Claro, sim. A guarda municipal, a gente sabe, Ana, que não é de um dia para o outro que nós iremos consegui-la. Hoje em dia, uma guarda municipal, a gente gastaria em torno de 4 milhões, 5 milhões de reais para estar implantando uma guarda municipal. Isso por mês ou por ano? Por ano. Não, na verdade, assim, 4, 5 milhões para implantá-la. Agora, por mês, vai depender de salário, depende de vários fatores aí. Para implantar, o que eu falo é monitoramento, treinamento efetivo de viaturas. Então, todo esse valor, autorização do exército. Então, tem muitas coisas aí envolvidas que não é simplesmente implantar uma guarda municipal. O que acontece? Três Lagoas, é uma cidade de 140 mil habitantes. Existem algumas reportagens, nós sabemos que é uma cidade que não tem um índice de violência tão alto, mas nós sabemos que a realidade é outra. O efetivo da Polícia Civil Militar é muito pequeno para essa cidade. Concurso público para a Polícia Civil Militar, hoje em dia, é raridade. Então, assim, esse efetivo não está dando conta da nossa cidade. Foi instalado câmaras, nós sabemos, mas as câmaras, ela acaba inibindo o ato, mas não prende ninguém. A gente precisa de pessoas, de efetivo nas ruas. Quando a gente fala de guarda municipal, até implantá-la, que é um intuito meu sim, até implantá-la, tem uma situação que a gente vai pesquisar, chama atividade delegada. o que é atividade delegada? A prefeitura entra com viatura e pega esse efetivo da Polícia Civil Militar, mas da Militar, em cargo horário é diferente deles, contrata esses policiais, eles podem estar uniformizados como policial militar, mas um aporte da Prefeitura. dessa forma, a gente já consegue aumentar esse efetivo nas ruas e melhorar até esses três, três anos, dois anos para implantar realmente a guarda municipal. Essa é a minha ideia, tá? Candidato sobre indústria, Três Lagos, considerado o polo industrial de Mato Grosso do Sul, mas nós percebemos que poucas indústrias se instalam verdadeiramente na cidade. De que forma o senhor pretende atrair esses investimentos privados para a nossa região? O que é ele? Primeira coisa, continuar valorizando a indústria de papel celulose na nossa cidade. A indústria de papel celulose foi o que deu o boom na nossa cidade, sem dúvida alguma. Quando a gente fala valorizá-los, incentivos, o que a indústria precisar da Prefeitura, nós iremos sempre estar conversando e sempre estar analisando. Sabemos que muitas indústrias foram embora. Três Lagos é um polo, já graças a Deus, um polo industrial importante. O que a indústria precisa? A indústria precisa de incentivo fiscal, a indústria precisa de local para se instalar, energia, água e material humano. Eu acho que Três Lagos tem todas essas características para continuar sendo um polo atrativo para a indústria. Cultura, comércio, incentivo no comércio local, na infraestrutura, tudo isso vai ser um atrativo para novas instalações. O senhor pretende diversificar essa economia? Não ficar só atrelada à questão industrial, mas até para a geração de empregos? De que maneira? Luana, um exemplo é o Restaurante Popular, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, Restaurante Popular Três Lagos, esse que eu coloquei no meu plano de governo. A gente copiou do Bom Prato que existe na rede de São Paulo. Quando a gente fala num restaurante popular, fomenta o pequeno agricultor, por exemplo. a prefeitura vai comprar esse alimento do pequeno agricultor, da pessoa que produz aqui em Três Lagos, não de fora. Merenda escolar, pequeno agricultor. Continuar com essa questão do turismo é válido peça do folclore, é válido esses torneios de pesca. Então, tudo isso a gente vai manter com o maior prazer do mundo. Eu acho que tudo isso fomenta a economia, traz investimentos, melhora a hotelaria. Então, assim, dessa forma, o gestor dando oportunidade para essas festas, dando oportunidade para o pequeno agricultor e para o pequeno empresário, eu acho que é muito importante. Nós temos uma ideia também fazer um fundo de aval do município. A SEBRAE tem esse fundo de aval, mas o município também poderia ter esse fundo de aval. O que é o fundo de aval para quem não entende? Você é empresário, pequeno empresário, você precisa de um valor de empréstimo e às vezes você precisa colocar um fiador para pedir esse empréstimo ou colocar um imóvel e tal. Isso precisa passar pela Câmara, mas pela Secretaria de Finanças destinar um valor com o banco público para a Prefeitura ser o avalista desse pequeno empresário. Então, isso, com certeza, nós iremos ajudar a montar mais, ajudar o pequeno empresário. Tudo isso vai acabar ajudando em todas essas questões. O senhor citou sobre turismo, mas de que forma o turismo da nossa região pode ser explorado para que seja mais eficaz nessa atração de investimentos? Eu acho que o turismo, porque eu vou falar como cidadão, como pessoa que mora aqui. A questão das lagoas é muito importante. As lagoas, a gente precisa valorizar não só a terceira lagoa, mas todas as outras fazer uma pista de ciclismo, ser atrativo a essas lagoas principalmente. A cidade chama três lagoas. Eu acho que quem vem de fora eu acho que precisa mostrar que essas três lagoas estão muito bem cuidadas, bem arborizadas, bem cuidadas. a questão da pesca, eu acho que é super válido, temos que manter. A questão do folclore, carnaval, valorizar as escolas de samba também é um atrativo, tem show de moto, motoshow, então assim, todos esses eventos grandes que podem trazer para a economia de Três Lagoas para fomentar o turismo, a gente vai tentar manter. Eu não acho que o turismo, eu acho que realmente o turismo de Três Lagoas está bem valorizado, não é uma área que eu tenho que criticar, não, eu acho que está boa e a gente vai tentar manter. Bom, para a gente poder manter o mesmo tempo que foi dado para o primeiro candidato, nós encerramos a entrevista às sete horas e cinquenta e dois minutos na entrevista anterior, então nós queremos agradecer, viu, candidato, pela tua presença e deixar os microfones do Grupo RCN de Comunicação abertos para suas considerações finais. Novamente, agradecer, agradecer você, Ana, Totó, a Kelly, ao Grupo RCN pela oportunidade, agradecer todos os ouvintes, agradecer nossos eleitores, pedir esse voto de confiança, esse voto ao doutor Rui Costa, médico ginecologista obstetra, nascido na cidade, nascido em Três Lagoas, tive a oportunidade de mostrar um pouquinho o nosso plano de governo, minhas ideias, às vezes a gente no começo fica um pouco nervoso, porque não é, teoricamente, a primeira entrevista e não é fácil enfrentar a Ana Cristina aqui, mas estamos, tranquila, mas estamos felizes, Ana, muito obrigado pela sua receptividade e tem que apertar mesmo as pessoas, o gestor, igual você disse, é uma cidade que arrecada 1 bilhão e 300 milhões, então ninguém pode entrar de paraquedas aí para administrar uma cidade dessa envergadura. nunca fui candidato, coloquei meu nome à disposição e meu nome à disposição uma pessoa humana, uma pessoa como médico, muitos me conhecem, muitas crianças eu já coloquei no mundo aqui em Três Lagoas, não só em Três Lagoas como em São Paulo, todas, muitas pessoas conhecem o meu lado profissional, o meu lado pessoal e estou aqui colocando meu nome à disposição para lutar para uma saúde melhor, uma educação, uma habitação, lutar pelo funcionário público e é isso, e eu agradeço muito mais uma vez vocês por essa oportunidade. Nós que agradecemos.